O que é, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um guest especial Ela está fazendo estrela no YouTube A estreia no YouTube Sienna No YouTube? No TikTok Isso é YouTube? Isso é câmera, não é nada Mas vai pro YouTube Então, eu sou Sienna Eu sou uma estrela no TikTok Você é um pouco nervosa Respira, respira profundo Ninguém tá achando Respira, deep breath Ela é canadense Que está fazendo intercâmbio aqui E ela já foi Pra duas escolas aqui no Brasil E agora a gente vai comparar Essas escolas aqui Com essas escolas No Canadá Que também não sei se são exatamente Igual as escolas nos Estados Unidos Eu vou aprender muita coisa Porque eu sei muito pouco Sobre essas escolas no Brasil Eu sei nada sobre Canadá A gente não estuda Canadá nos Estados Unidos A gente não estuda nada nos Estados Unidos Eu fui pra duas escolas particulares Estou em ensino médio aqui no Brasil E era muito diferente Do que no Canadá E só pra dar um pouco de contexto Ela foi só pra estudar E TikTok Ela tá fazendo um vídeo no TikTok E um vídeo dela apareceu no MeFeed E eu comecei a zoar um pouco ela Coitada dela E agora eu tô gravando um vídeo com ela E ela é muita gente boa Ela tá aprendendo português agora Mas pra nove meses você fala Sensacional Obrigado E você vai querer ser youtuber agora? Eu vou Eu vou fazer meu YouTube O Vídeo Então vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo dela A gente vai gravar depois Não sei como vai se tratar Mas esse vídeo se trata de coisas estranhas Nas nossas perspectivas No Brasil Nas escolas Vamos começar com Nem sei como falar essa palavra em português The uniform Usa uniformes Eles falam isso? Uniformes? Usa uniformes Eu acho É No Brasil vocês usam uniformes Mas elas são muito Tipo Confortáveis E não são muito Ah Não sei Casual Mais casual É Mas lá no Canadá A gente não usa uniformes Você usa o que você quiser E é isso Eu sempre vejo os adolescentes com aquele objetivo É Eu tinha isso A minha primeira escola era objetivo E eu tinha todas as roupas de objetivo Mas aí eu mudei a escola Eu mudei a minha uniformes Eu fui para a escola católica A gente precisava usar o uniforme Em Canadá você foi para a escola pública Pública, sim E agora Ela tem que conjugar Ela sabe mais os gêneros que eu Não me vê se eu estava melhor que ela Não E a segunda é o horário da escola Como é aqui no Brasil? Aqui no Brasil Então A gente Começou às sete horas e meio de manhã Então muito cedo Sete horas? Como você acorda às sete horas para ir para a escola? Não sei Eu Eu Nunca Nunca Tinha muito Eu nunca dormi muito Você não dorme Você só acorda e você vai para a escola É isso É isso E a gente terminou às meio-dia e cinquenta, eu acho Meio-dia e cinquenta? É Na boa A gente chegou às oito ou nove, não lembro Porque foi Para mim foi oito ou meia Mas eu andei oito ou meia até três horas da tarde É, a gente está por aí Mas aqui é... Mas tem outros alunos que vão na sessão da tarde? Como funciona? Eu acho que tem algumas escolas que tem uma sessão da manhã e outra na tarde, mas eu só fui de manhã E como você chegou para a escola? Ou para o rico? Ah, então Eu fui em um peru... Que perua? Um peru... Um bão Parece uma... tipo algo que você vai comer Ah, hoje a gente tem perua... Perua... É, é verdade Um tipo... um bão pequenininho e muito... Aqueles que se chamam bão escolar Aqueles que são cinza É, é isso Eu tentei entrar uma vez Eu estava esperando o ônibus E essa chegou Eu tentei entrar Não, isso é ônibus escolar Eu falei Não vai para tatuar É verdade Mas nos Estados Unidos A gente tem aquele grandão amarelo que está famoso Se vocês também tem Os autobuses amarelos Tipo É bem legal isso Mas... A outra coisa Eu não entendo Essa coisa de vestibular Para ENEM Não Eu só sei que você não pode chegar atrasado Para ENEM Isso nunca foi o que eu sei Se você faz Você vai virar chacota Mas... Como funciona? Você tinha que fazer? Lá no Canadá A gente não tem um ENEM vestibular Alguma coisa assim Todo mundo faz as mesmas Provas na escola No ensino médio E você entra na faculdade E sim Mas é uma prova A parte das suas provas principais É que você tem que parar Sua vida para estudar Para dar prova Não É uma prova grande Para cada aula Para cada aula A gente tem um SAT A gente não tem Mas é Você não tem algo parecido? Não Interessante Canadá Que moderno Aprendi isso hoje Que o vestibular Cada universidade pode ter um vestibular diferente Mas ENEM serve para as maiorias É Isso que é Então a gente não tem uma assistência A gente tem SAT Que quase toda faculdade aceita Uhum Quase todas E eu acho que Eu nunca fiz um vestibular Ou o ENEM aqui Mas eu acho que é muito difícil Tipo todos os meus amigos Sempre falavam que Ai meu Deus Preciso fazer o meu ENEM Ai eu sinto por você Prazer Fico nervoso Você acha que você é da MEN na ENEM? Não Nossa Eu nem falo português Não Você fala bem School year Tipo a época do ano Também é diferente É Então aqui no Brasil Você começa no Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Fevereiro não tem carnaval? Ouviu Fevereiro tem carnaval Nem tem música Fevereiro Começa a sua É Então Começa no fevereiro E termina no dezembro Acho Mas no caso Começa no Agosto Não Setembro Setembro E termina no julho Julho E nos Estados Unidos É assim também Setembro Acho que as escolas públicas As escolas públicas Tem mais dias de escola Então eles ficam até Quase o final de junho O privado fica no início de junho Mas acho que por causa do É verão Vocês não tem escola Durante o verão Aqui É isso? É Mas outra coisa Acho brasileiros Tem muito É férias Feriadas Ah sim Todo dia é férias E os minimais sempre falam Ah é Hoje é férias Por que? A gente tinha um férias Semana passada Mas hoje é férias Todo dia é férias Quais são as férias principais Na Canadá? Ah Só tem Natal Páscoa E Ah sei lá Mas Você tem algo parecido A nosso Thanksgiving? Ah tem Mas é no Outubro E no Estados Unidos Eu sei no novembro Eu acho Novembro Então É parecido E como é que se chama? Thanksgiving Mas eu acho que em Brasil não tem Não tem Não tem Acho que não tem Mas eles tem outras Eles comem A pontuação A pontuação As notas No Brasil Você Você Tirou as notas? Então As notas são Uma tensa Aqui E você pode tirar tipo Sete Nove Qualquer coisa Eu sempre fui Mal No Brasil? É Aqui Minhas provas foram muito maus Porque eu estava aprendendo português Mas Mas ele não teve Ele não pegou leve em você Porque você está aprendendo Ou é isso? Minhas notas não Você que é uma brasileira Ela está falando Não é meus notas Mas eu fiz Ela tem aí Pra isso Mas no caso A gente tem A A A F É isso? Eu acho que é a mesma coisa nos Estados Unidos Ou a gente tem Um por cento Tipo Cento por cento é o melhor E é assim É Acho que é parecido Uma sem E isso Corresponde ao A B C D F F F Seria Original Mas Também Na faculdade Universidade A gente tem Grade point average GPA É O médio dos seus pontos Que fica Um a quatro Vocês tem isso também? Alto Mas todas as faculdades Há uma Quatro Mas outras tem nove Outras tem de sete Assim Complicado E outra coisa que eu vi aqui é que você pode almoçar em casa, você pode almoçar? É sim, no Brasil você, como você termina às meio-diais e cinquenta, você volta pra casa pra comer, pra almoçar, mas lá no Canadá você fica na escola, comendo almoço e... Mas isso não é apenas, o horário de almoço não é apenas a comida, é o horário social, onde você começa, todas as brigas acontecem, que nem nos filmes, Mean Girls, isso é quando você, eu vou sentar hoje no lado de meninas populares, hoje com as nervos, hoje com os jocks. Mas aqui no Brasil tem, acho que a maioria dessas pessoas tem vinte minutos de, qual é o nome disso? Um pausa? Recess? É. Lanche. Lanche? Lanche não é aquele sandwich? Não sei, mas você tem vinte minutos pra fazer essas brigas. Vinte minutos não é tempo suficiente pra ter uma briga boa, eu preciso mais tempo. Primeira coisa, eu reparei que é mais provável você ser reprovado aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, você tem que ser burro mesmo, você tem que querer ser reprovado, porque isso dá muita chance. aqui é normal, tipo, não é uma coisa muito ruim, mas lá no Canadá, se você precisa repetir o ano, você, tipo, é muito ruim, a maioria das pessoas mudaram escolas pra fazer isso. e a gente tem uma coisa chamada Summer School. Ah, a gente não tem isso. Não tem? É comum, se você não é bom aluno, você não dedicou, você vai pra Summer School, você faz o trabalho extra pra não precisar repetir o ano. Então, isso é o meu jeito de eu visitar os níveis pra eu ser reprovado. Mas no Brasil, até na música, o Eduardo e Mano, você quer essa música? Acho que não. Agora você precisa cantar. Ah, mas eu não tô saindo, Eduardo e Mano, eu não esqueço as palavras. Então, se eu tô falando certo, isso é um brasileiro ou se não? Em inglês é Sayan. E como os brasileiros falam? Sayan, eu acho. Esse nome tem um significado? Ah, então em inglês significa tipo um azul claro, é uma palavra por azul, é uma cor. É uma palavra que existe em inglês? É. Mas se ele não é muito comum. Ciano. É? Como o meu vocalário é fraco, hein? Ciano, né? Mas muito obrigado pelo estar no vídeo. Galera, se você quer ver um pouco mais sobre a vida, as bastidores de intercambistas aqui no Brasil, no canal dela, e no TikTok também, ela já está muito estourada. Eu estou surpreendido que ela aceita esse convite porque ela tá famosa agora. Não, isso não é só eu que fizer esse convite. Muito obrigado, né? Até mais! Até mais!